e é isso que vai movimentar a sua igreja ele quer operar milagres para você ele quer impactar a sua cidade pelo poder do Deus vivo mas isso começa com o entendimento com o mandato apostólico o que nós fomos enviados a fazer nós fomos enviados para transformar o mundo exatamente como Jesus transformou o mundo eu gostaria que você me seguisse em Lucas capítulo 9 versículo 1 a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos e eu quero fazer uma pergunta quantos discípulos nós temos aqui nessa igreja? quantos discípulos lá fora assistindo no telão? nós somos os discípulos de Cristo os discípulos são estudantes para aprender a fazer o que o mestre fez muitas vezes a gente fala sobre milagres e as pessoas falaram foi Jesus ou foi João, Tiago ou Pedro ou então foi o apóstolo Paulo ou Filipe ou Estevam e nós precisamos entender algo isso é algo